Tem escolhido aqui neste lugar. Oh glória! Vamos adorar. Aleluia! Não canta bonito, não fala bonito, não prega bonito, não é influente, mas é escolhido. Sem boa aparência, não tem boa roupa, sapato de grifo, tá desempregado, mas é escolhido. Se tiver emprego, só ganha o salário, a casa alugada é tão perseguida. Não se preocupe com nada. Foram tantos chamados, mas você foi escolhido. Tem gente que pensa que Deus não se apagou, porém se enganou, se enganou. Tem gente que pensa que Deus não olha pra confissão, porém se atagalhou. Tem gente que pensa que Deus não se apagou, porém se atagalhou. Mas Deus não está preocupado com coisas pequenas, Deus não olha pra confissão. O que ele vê? O que ele vê? Na porta, então, o Mardoke, o que você faz depois? Ah, tá mais fulho! Se não canta bonito, mas tu é escolhido. Fala tudo errado, mas tu é escolhido. Ninguém quer ser amigo. Escolhido de Deus. A aparência engana, o homem vem por fora. O homem não pertence, o homem já me dá glória. Já que és escolhido, Deus dado de glória. Cadê teu glória, crente? Glória! Porque eu sem te escolher. Quem é escolhido aqui neste lugar? Vamos! Não canta bonito, não fala bonito, não pega bonito, não é influente, mas é escolhido. Se é escolhido. Não tem boa aparência, não tem boa roupa, sacado de grito, tá desempregado. Mas tem escolha de Deus mesmo assim, né? Oh, meu Deus! Tá com a mão, tá com a mão, tá com a mão, tá com a mão. Por que sozinho, tá com a mão, tá com a mão? Foram tantos chamados, mas você foi escolhido. Ei! Escolhido, 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 escolhido. Na cama, na cama, na cama. Escolhido, 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 escolhido. Escolhido, escolhido, escolhido. Escolhido, 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 escolhido o poder Não jogue a Deus a incorrente escolheu